Qual câmera comprar sendo iniciante, mas querendo uma qualidade em 2023? Isso mesmo que você escutou, 2023. Não vai ter mais nenhum lançamento importante esse ano, e essas três câmeras que eu separei para mostrar para vocês no vídeo de hoje são equipamentos muito bons e que com toda a certeza você vai ficar com eles durante muito tempo. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar três câmeras que se encaixam perfeitamente nesses quesitos. O primeiro ponto que a gente deve levar em consideração é que ter qualidade tem um preço. Mas eu separei os melhores aqui para você ter uma qualidade num preço relativamente ok. Vale bastante eu falar disso aqui logo no início do vídeo. Há bastante tempo atrás eu fiz alguns conteúdos desse daqui indicando câmeras para iniciantes, só que o dólar varia todos os dias, cara. Então o preço pode variar muito. Então depois não venho me xingar nos comentários do vídeo, falar que, pô, esse preço aí subiu bastante. Eu não mudo nada no mercado. Não fui eu que fiz isso. Eu só passei para vocês aqui. Até por isso que eu não falo 100% o valor, o preço dela, do jeito que é. Porque isso pode variar muito. Quando eu fiz o vídeo da SL3, por exemplo, eu falei sobre ela que naquela época custava 3 mil e poucos reais. E hoje ela é mais velha, porque já passou bastante tempo daquilo que eu gravei. E ela custa uns 8 mil reais. Nova. É assim. A vida é assim. Então não me xingue nos comentários. A primeira câmera que eu vou indicar é a mais velha dessas três que eu vou falar. É a Sony ZV-E10. Ela foi lançada no ano passado, em 2021. Mas ainda assim é uma baita câmera nos dias de hoje. Essa câmera tem um sensor APS-C. Um sensor cropado, então. Mas vale ressaltar que todas as três que eu vou te falar também são APS-C. Com uma leve diferença. A gente já fala sobre essa leve diferença. Para a foto, ela é uma baita câmera. Ela tem 24 megapixels de resolução de imagem. Os 24 megapixels padrão, que a Sony já vem carregando desde 2016. Essa daqui que eu estou utilizando no momento, é uma câmera de 2016. Também tem 24 megapixels de imagem. Para a rede social, até para a impressão, cara. Ela funciona bastante. Depende da impressão. Não estou falando fine art, tá? Não é fine art. Ela é muito boa para as redes sociais. Questão de vídeo. Ela faz 4K em 30 quadros por segundo. Em 24 quadros por segundo. 4, 2, 0, 8 bits. Rodrigo, o que é isso? Não entendi o que você falou. Isso é bem avançado. Então, se você não entendeu, não faz diferença para você nesse momento. Só estou te falando porque tem uma dessas que eu vou falar aqui. Que tem uma diferença nesse ponto. Ela faz imagem em Full HD também. Em 124 por segundo. 64 por segundo. 24, 30 quadros. Eu sempre falo 24 primeiro, porque é o que eu uso, né? Se você está fazendo vídeo parado e quer ter naturalidade, é 24 quadros, cara. Não vem 30 não. 24. Esse 120 e o 60 são aquelas imagens que você consegue fazer o slow motion. Tem mais informação em menos segundos ali do seu vídeo. Então, ela faz um slow motion bem legal. Bem legal. Você consegue até 20% da velocidade original da sua filmagem. Ela tem uma coisa que é um dos diferenciais dessa câmera. Que é um monitor flipado para o lado. Uma câmera de entrada, Sony, com monitor flipado para o lado. É algo incrível que a Sony já deveria ter feito isso há muito tempo. Ela também conta com uma estabilização de imagem muito boa. Essa câmera também tem uma estabilização digital que funciona perfeitamente, tá? Não estou falando que você não precisa de um gimbal. Você vai precisar, dependendo do estilo de filmagem que você for fazer. Mas a estabilização que tem no corpo dela é muito boa também. Questão de cor. Ela grava em S-Log, nosso queridíssimo S-Log. Nesse momento eu estou gravando em S-Log 2. Depois eu só aplico o meu LUT e fica essa coisa linda aqui. Primeiro que já tem a minha cara, né? Então já é bonito. Quando eu boto o LUT, fica coisa divina. Mas ela faz S-Log também. E ela também grava em HLG. Que é o perfil de cor que a Sony vem implementando nas câmeras mais novas deles. Que é muito bom. Eu gostei bastante quando eu testei. Na minha câmera não tem, mas quando eu testei eu gostei bastante. Tem bastante coisa para você puxar ali e dá para mexer bastante. E aí falando de preço. Aquilo que a gente conversou no início. Não me xinga não. Hoje o preço dela, no dia da gravação desse vídeo, está por volta de R$3.200. Por volta de R$3.200, tá? Pode ser que esteja mais caro no momento que você esteja vendo esse vídeo daqui. Essa segunda opção, ela chegou agora no mercado. E ela chegou assim, com o pé no peito da pessoa, sabe? Pum! Voadora. Porque assim, a gente sabe, quem trabalha com vídeo, a gente sabe que há muito tempo, quem vem dominando o mercado é a Sony. A Sony para vídeo falava vídeo. Sony. Porque as câmeras da Sony eram surreais para vídeo. Ainda são, tá? Ainda são muito boas. Só que a Canon conseguiu entrar no mercado com questão vídeo também. Ela já tinha entrado com a linha R5, R6, mas agora ela conseguiu entrar para os iniciantes, né? Para quem quer a câmera mais simples, no valor mais legal, com uma qualidade absurda. Então, a câmera da Canon acertou em cheio. E essa que eu estou falando é a nova Canon R10. Questão de resolução de imagem, ela faz os mesmos 24.2 megapixels. É a mesma coisa do que a Sony anterior. Faz, então, o mesmo quesito. Você só vai ter a diferença ali no arquivo. Sony, no arquivo da Canon. Aí, muda realmente quando você vai para vídeo. Essa câmera em vídeo faz 4K, 60 quadros por segundo, com crop, tá? Quando você for usar esse modelo, esse formato, no caso, né? Você vai ter um leve cropzinho na sua imagem, mas você consegue fazer um slow motion de 40% em 4K. Vale ressaltar que o 4K dessa câmera, ele trabalha com um oversample de 6K. O que seria isso, Rodrigo? Ele pega a sua imagem, ele grava em 6K e depois ele diminui para te entregar o arquivo em 4K. Então, é mais nitidez, é mais qualidade ainda dentro de um arquivo 4K. Assim como o anterior, também faz com o HD 120, 60, 30, 24 quadros. Em formato, é a mesma coisa. Ela tem um foco muito bom e também ela tem um foco no olho de humanos e de animais. Então, se você quiser tirar foto do seu doguinho, ela vai focar no rosto dele ou dela. E também, ela conta com um monitor flipado para o lado. Mesma coisa também que a Canon já tinha acertado nisso há muito tempo. E o preço dela é um catiquinho mais salgado no dia de hoje da gravação, cara. Hoje ela está a cerca de R$ 5.200. Só o corpo. E a última, na minha opinião, é a melhor. Eu estou apaixonado nessa câmera. Canon R7. Ela também chegou agora. É a irmã mais velha, né? Aquela irmã que bota mais respeito do que a anterior R10. É uma câmera que eu estou apaixonado pela qualidade que ela entrega. Estou gostando muito. Estou vendo várias coisas dela. Até para poder fazer esse conteúdo aqui, eu assisti muita coisa sobre as três. E essa daqui, eu gostei demais dela. Já começa aqui no quesito resolução de imagem. Ela entrega 32.5 megapixels de foto. É muita qualidade para um sensor APS-C. Que é quase a mesma coisa que os anteriores. Só que ela entrega muito mais qualidade de imagem. Muito mais informação da sua foto. Ai, Rodrigo, mas tem a compressão do Instagram. Eu prefiro ter mais qualidade de imagem. E fazer a compressão do que você botar uma foto lá, já comprimida, que vai comprimir mais ainda. Na questão de vídeo, ela grava em 4K 60 frames por segundo, sem crop. Do que a anterior fazia o crop. Essa não faz crop. Mas um ponto positivo para ela. E também, ela grava os mesmos 4K 60, 30, 24 quadros. E ela tem o modo fine. O que seria esse modo fine? Que seria o 4K fine, né? Seria um oversample de 7K para 4K. Então, de novo, ela grava em 7K. E te entrega um arquivo em 4K. Então, é uma qualidade muito melhor do que as anteriores. Por isso que ela está em primeiro aqui dessa posição. Ela também faz o mesmo Full HD 120, 60, 30, 24. Eu acho que eu nem precisava ter gravado essa parte aqui. Eu acho que eu poderia ter pego lá da primeira em todos. Só duplicava, sabe? Porque é a mesma coisa. E aí, lembra que eu falei lá atrás, no início do vídeo, sobre o 420 de 8 bits que a Sony faz e a anterior também faz? Essa daqui, ela grava em HDR 422 10 bits. Assim, é cor pra caramba, cara. Falando da forma burra, é cor pra caramba para você poder colorir e ter mais coisa para você poder mexer. Gente, tem um cabelo caindo no meu olho aqui que está me incomodando absurdamente. Estava até assim, ó, quando a hora que eu estava falando. Acho que foi. Além de que, ela grava no queridíssimo Canon Log 3. Então, você tem uma ciência de cor da Canon, que algumas pessoas falam que é melhor do que a da Sony. Opiniões, mas você consegue gravar em Log também. Mais dois pontos que tem no corpo dela, a questão do slot de cartão de memória. Ela tem dois slots de cartão, então você consegue utilizar ao mesmo tempo dois cartões. Pra fazer backup, ou pra você, um pra foto, outro pra vídeo, você consegue fazer a sua opção. E também ela tem um monitor flipado, mesma coisa do que as anteriores. Ela tem mais um ponto muito interessante, que é a questão da estabilização de imagem. Ela tem estabilização de cinco eixos, que é padrão hoje em dia de estabilização. Só que ela tem uma coisa chamada estabilização de horizontes. Eu não sei se esse é o nome ao certo, as marcas gostam sempre de complicar e botar um nome diferente. Mas ela tem essa qualidade. O que seria essa estabilização? Se você tá com a sua câmera fazendo a foto ali, ou vídeo, o que seja, e você inclinar um pouquinho, sabe? Aquele horizontezinho que fica torto, que tu olha na edição e depois tu fala Hum, fiz errado. Ela mantém reto. Então você pode inclinar um catiquinho pra cada um dos lados e o monitor, ele continua... Aqui ó, o sensor no caso, né? Ele fica aqui ó, certinho. Minha mão não ficou, mas ele fica. A tecnologia tá aí pra isso. E aí falando de preço, ela é a mais cara. Porque tem muito mais informação, muito mais qualidade, muito mais coisa. Mas ela hoje tá na faixa de 7 mil reais. Ela é considerada a câmera iniciante, até pelo fato de ser a PSC. Eu concordo, se você for ver uma câmera profissional, uma 7S III, uma R5, tá na faixa... Uma R6 mesmo, tá na faixa de uns 20 mil reais. Então 7 mil é relativamente um preço baixo pro preço de equipamento que a gente tá hoje no Brasil. Vale ressaltar que eu vou deixar aqui na descrição o link da AliExpress, das 3 câmeras, pra que você gostar mais dessas daqui que eu citei. E lá é mais em conta do que comprando aqui no Brasil. Eu gosto sempre de falar a questão de risco. Você tem o risco de ser taxado, você tem o risco de qualquer tipo de problema que vier, mas a AliExpress, ela te ajuda nisso. Então se vier danificada, você tem como reclamar com o vendedor, devolver o seu produto, pedir o seu dinheiro de volta. A questão de compra é super segura. Você só tem esse risco aí da taxação. Se você não for taxado, maravilhoso. Se você for taxado, ainda assim, às vezes sai mais barato do que aqui no Brasil. E aí fica aí a dúvida, o questionamento pra você. Qual dessas 3 câmeras você mais gostou e você quer ter no seu kit em 2023? Se você quiser comprar agora, só compra agora. Mas em 2023, qual que você gostou mais? Deixa aqui nos comentários que é importante eu saber a sua opinião, pra eu saber qual dessas você gostou, certo? Eu tenho uma favorita, com certeza. Mas aí fica um questionamento aí pra vocês. Será que a câmera que eu vou trocar, daqui a pouquinho eu vou comprar uma câmera nova, será que ela é dessa lista? Ou não? O que você acha? Se você gostou desse vídeo, eu acho que você sabe como funciona essa plataforma. Deixa o seu like que é muito importante pra mim e eu sei que você gostou desse conteúdo. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ser notificado quando eu postar um vídeo novo por aqui. Estou aqui duas vezes por semana com um conteúdo lindo e uma feição maravilhosa pra você ficar observando. Seria muito legal também se você me seguisse lá no Instagram, arroba rodrigobaião, ó, pra gente ficar mais próximo e trocar uma ideia. Se tiver qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários ou me mandar por lá também que eu vou te responder. Que eu vou falar contigo. Bugou a cabeça, sabe? Enfim, é isso. Eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. Ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. Tchau.